Querido Romã e Amigo, Está é momento para o debochão de dia. Contento com você de nossa companhia. Nós temos uma palavra de oração. Nós temos uma reação? Senhor Santo, Senhor está bem com nossa alabança e agradecimento. Senhor, nós temos uma palavra de nossa vida. Amém, Senhor, é um ajudador e um protetor. Senhor, nós temos uma palavra de verdade para nos testemunhar, com uma promessa que nos dão, que nunca nos abandonar e nunca nos desamparar. Amém. Senhor, nós temos uma força e ânimo, Senhor, para nos permanecer em súplica e oração de dia e noite. Nós pedimos e agradecer o perdão de nos picanos, em nome de Jesus Santo, Cristo Jesus. Amém. Nostalês, fode em atutina titula, Loborisi B. Poder. Skirbi, Dodi Ellen White. Ave, 25 de Anuari. Tema, Lenga Nandikandela. E não amira lo que tabataparse Lenga Nandikandela. Qual nam a separa for di outro. E abaipara riba cada um di nam. E nantur awordu ye na ku Espiritu Santo. E acuminsa papia den outro lenga nam. Manera Espiritu tabataduna nam pa papia. Hecho nan capítulo 2, versículo 3 e 4. Si vos cudriña escritura nan ku un espíritu humilde e dispuesto pasinha, vos esfuerso lo ordo recompensar ricamente. Ma unende ku nota espiritual nota acepta e cosnan di Espiritu di Dios. Pasombra nan ta locura pi. I e no por kompronde nan pa somata espiritualmente nan ta wordu huzga. Prome corintio nan capítulo 2, versículo 14. E bebel me este wordu studiaku orashun. Nos me este resa manera da fit. Habri mi uowo pa mi por contempla cosna maraviyoso for di bolei. Salmo nan capítulo 19, versículo 18. Nihun hende no por kompronde e palabra di Dios sin e iluminación di Espiritu Santo. Solamente ora nos acerca Dios ku un actitud correcto, su luz lo resplandece ribanos pa medio di rayo nan clara e intenso. Esa kitabata e experiencia di e promedisipal nan. Eskritura nan ta declara ku ora ku e dia di Pentecoste a yega nan tur di un acuerdo tabata junto na un lugar i diripiente abin un zonido fo di xelu manera un biento violento i fuerte. I esaki ayena hinter ekas kaminda nan tabata sinta. I nang amira lo ke tabata parse lengganan di candela cual nan asepara for di otro i abaypara riba cada undi nan. I nantur awardo yena ku Espiritu Santo i akumisa papia de otro lengganan. Manera Espiritu tabata duna nan pa papia. Hecho nan capítulo 2 versículo 1 tecu 4. Señor ta dispuesto pa dunan nos un bendishon similar. Ora nos busca esaki fervientemente. Señor no acera e depósito di xelu despues ku e ladrama su Espiritu riba e promedisipal nan. Nos tambe por exibir di e plenitud di su bendishon. Xelo ta yendi e tesoro nan di su gracia i es nam cu vincer ka Dios ku fe por reclamatur e cos nam cu e aprometi. Si nos notin su poder esaki tapa falta di nos flojera espiritual nos indiferencia y nos estado flojo. Laga no salifo di e posizion di morto espiritual aqui. Tin un traball grande pa haasi pa e tempo aqui. e nos non ha realizzar ni mitar di e traballo ku dios kiarja asipa su pueblo. pa un comprendimento di e misterio nan ku dios lo haasi konosi na su santu nan. querido oyente, corda, mayamba ti un cita ku dios e kunos. Te mayan ku dios ki.